Música Bem-vindo ao programa Mundo Atetum. A nossa é bem-vinda e o programa é da Né, a missão oferece para te botar informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. E está a primeira notícia. Música Emanence no resingrua mate no 9 walu nulukanek tamba ataque bombardeiro nebedeskunfia halohusi Talibão e a Afeganistão. Tua informação husi polícia no medico Talibão katak ataque bombardeiro husi kareita ruane besi portan sorin sede polícia niang ia cidade kandahar Afeganistão e halohusi nuluresing walu fulang ne. Há foi um acontecimento refere tu ir sasene behe la besi que a sede polícia ne informa banhira acontece explosão ne sira ia hela loja laran no haré ma barak makane. Há unha loja localiza a sede polícia no houtur hela iha loja laran de repente acontece explosão. Há foi um acontecimento ne hau haré em ma barak makane no ambulância toqueda se fatin ne o dilori sira ne bekanek boi hospital no ame subar leite e halohusi laran. Tua situação ne calma no agora ame bela saibu se uma. Tua informação husi chefe polícia cidade sul karek afoi explosão ne militante armada ida tiro contra a posição membro força segurança nebeto ia fatem acontecimento hurde combate ataque referen enquanto atacante sira halohatake assoro antidroga rusi força policial. Autoridade talibã informa li rusi comunicado em prensa katak combatente sira halohatake bombardeiro kareta no confronto ne continua enquanto combatente balong tamaba polícia ne escritório. Além de tuir informação husi médico nebe piquete e hospital província kandahar katak em ma nebekanek maioria husi membro força segurança. Kandahar anessa antiga sede talibã banhira sira governa Afeganistão e atinan riu mida atusiasia nulo resine toretan expulsos husi força coligação nebe lidera husi estados unidos america e atinan riu midua ida. Militante sira luta enquanto oficial estados unidos america no militante talibã discute acordo paz e a desde final tinan kotuk hodi hakotufunu maib violência continua a contese. Tuir informação husi autoridade katak iha loron sanuluresin sia fulagne acontece tan explosão ida nebehanesang iha portam universidade de kabul capital afegão resulta emanangualu mate nona entorunuluresin tolu retancane. Enquanto explosão ne acontece estudante sira prepara hela hodi tuir exame iha universidade refere. Toras nesidauk iha grupo ruma mac responsabilize imediatamente batakene. Explosão basic universidade afeganistão hamate em maneng walo no tolu nuluresin kanek. Tuir informação husi autoridade siguran sakatak explosão ne akontece basic portam universidade de kabul iha capital afganistão hodi hamate em maneng walo no tolu nuluresin tolu kanek. Mayoria vitima hirakne estudante nebe perparahela atu tuir exame. Sassin haktu ir katak caretabarak macahijan mutuk tamba atacante tau material explosivo ia careta lolon. sedauk iha grupo ruma nebe halal declaração imediata hodi responsabiliza batakene. Maybeliwet oras balong guerrilheiro taliban halo explosão rua besiccede polícia iha sul kandahar hodi hamate em manai sanuluresin rua no walunolu kanek. Migrantes ilegais nain sanuluresin mate non nain dimanuluresin kanek causa husi acidente de tráfego nebe acontece iha turki aparte sol. Turisasi katak imigrantes ilegais nain sanuluresin lima mate non nain nuluresin rua retangkane afueng autokaro nebe tula emahirakne halay say husi estrada hodi tamavavala ida iha província van sul turkiya. Husi acontestimento nia autoridade relevante informa katak sida kate neklaro kona ba autokaro ne direcção viase nomo sida kate neklaro kona ba nacionalidade husi imigrantes ilegais. Maybetur emisora ente visita katak governador província van marmet emin bilme chate tenkata imigrantes ilegais ron nacionalidade afeganistão pakistão no bangladez. Quasi imigrantes rionrezi msse medio oriente no áfrica tenta halay say husi sira nemo kshatink tamba conflito no higiak hodi halay bat turkiya hodi nun thee beletama ba europa. Hemaidamate non nain ninc lakon kauso husi inundacan un characteristic iha turkiya norte. TurimformaŘ euch компairation huηся emisiora turkiya em Turquia, que pelo menos semana em Idamat, não há nem lá com a Fue na Conte Seudambot, o de Ramos o inundação. Vídeo filmado na província do Cê, no distrito Alcocasa, localizado em Turquia Norte, atuando em Idamut, no Careta Barak, Macbele, Loury, Tamaba, Valeta. Relaciona o desastre natural no governo Turquia de Rússia comunicado até, equipa resgata e evacuada, emanando o resenso, em presa e áreas alegadas via helicóptero. Além, atuando-se imagem com a operação de evacuação com a vítima Sira. Operação busca no resgate se continua ao serviço e fim de semana, onde há a evacuação com a população de aldeia inundada onde busca tuir emanar em Belakon. Em Anan, se não resenso, se não se derrubar, não se derrubar em Alucanek, quando acontece ataque suicida em capital Somália. Tuir informação se a autoridade no médico atacar, ataque bombardeiro, acontece em Loury, Rua Fulana, e o hotel Ida Nekotuk com a aeroporto internacional e a capital Mogadisio que o resultado é que o resultado é não se derrubar, não se derrubar. O grupo islâmico Al-Sabab tenta que o governo de Somalia apoiar as ruas das Unidas e reivindicar o que se responsabiliza com o ataque de fere. A informação do Diretor Hospital Mohamed Yusuf disse que o Hospital Madinah e a cidade se mataram para o governo de Somalia, mas não se tornou a ruas de ruas de ruas de ruas enquanto vítima não se tornou a ruas de ruas de ruas de estado crítico. Além de não terça-se em Farah Hussein Katang, só que não aconteceu uma explosão com o bombardeiro Ida e a posto de controle da Hulu e a estrada direção para o aeroporto Mogadiscio. Antes de somar em Fahemal, não foi acontecer um fundo civil desde que tinha Rihung Ida atucia-se a Nuluresim Ida, mas era o comandante do clã, que tinha um ditador Ida, não foi em Rude contra a Palestina. A explosão já aconteceu se a Palestina teve uma barreira militar de Jordânia e a área de Jerusalém e a lorra do Nuluresim Rua Fulang, onde resulta o apartamento Wandar Sanulu, que fez a construção de estragos. Tua informação, a Rússia Média Local Katang, ataque de férias ao Rússia Israel, também Israel considera o apartamento hiracné construído ilegalmente, não representa risco de segurança da Força Armada Israel, não foi a operação e a longa barreira, não foi a atravessar a área de Zordânia, mas foi a culpa da Rússia Palestina. Destruição a nessa parte da Rússia Disputa Icus, não foi prolongada com o futuro de Jerusalém, uma para Israel, a muito criou atos lima-resim, e uma para a Palestina, a muito criou atos tolo. Número vítima nebecana, que o incêndio florestal, e a centro de Portugal aumenta para não torno do Nuluresim Tolo, não nem ida, e o estado crítico inclui uma bala do Nuluresim Rua Fulang. Tua informação, a Rússia Proteção Civil Portugal Katang, a fãnha acontece incêndio florestal, e a lorra do Nuluresim Rua Fulang, e a centro de Portugal continua torno, e a lorra do Nuluresim Rua Fulang, onde aumenta o número vítima nebecana, que não uma bala retam estragos. Mas que bombeiros seriam ida-resim lutar sobre o incêndio florestal do Fere, mas pela suficiente, também o morador se informa a cada, lá ia bombeiros não recurso nem bem mais suficiente, ou de combate incêndio, né? Sim, há coisas que os bombeiros não têm bem culpa não, não têm culpa quem manda, e há coisas que eles deixaram a arrecer também, foi com 98, foi um grande negócio que fizeram, e agora também há um negócio que continua. Não temos assistência nenhuma, não há bombeiros, não há polícia, que ontem estive na roda de Cardigos, na casa do meu irmão, a ajudar, ardei lá um trator, ardei um jipro, ardei a casa à volta do homem, não apareceu o único bombeiro, não apareceu a polícia, não apareceu ninguém, ficava sem ninguém. Incêndio, né? Aqui, comparado ao incêndio, que acontece, e a Fulanzuño, tinha um rio de Rua Sanoloressing, que, em que a maté, em que o rio de Rua Sanoloressing, não há um florestal hectare, rio de Rua Sanoloressing, mas, em que a lorra de Rua Noloressing, Rua Fulange, temperatura, todo o grau de Rua Sanoloressing, e a cidade de Balão, e o município de Santarém, Castelo Branco, no nordeste capital, Lisboa, horas de alerta máxima. Toda informação, que se proteção civil Portugal, que acontece, incêndio, né? Acontece, e a Rua, e a Loura, um sábado, e o subcontrolo, o porcento, se anulou, mas, o aviso, ou na catac, há o volume, tem que ter atenção, para ir a Animbot, e a Loura, e o que, pelo risco. Portugal, na cor, no TAC, há Pinheiro, no Eucaliptos, no centro, Portugal, mas, sempre frequenta incêndio, e, a tempo, verão, no terreno, e, dificulta acesso, a equipa, bombeiros, ter dado susi, mapeamento, incêndio, União Europeia, tudo que, quase raio florestal, o hectare, seri, um, a Loura, e, a Loura, e, a Loura, a Loura, e, a Loura, popular, ia sida dikanggu. Pada hari Jumat, tanggal 19 Juli, pukul 2.30, dilakukan penangkapan, terhadap orang-orang asing, asal Australia. Dengan barang bukti, koken seberat 1,12 gram. Polisi informa, sida daunan ruwani, simu akusiasaune, bazia balai narkotiku, Indonesia niang, tambah, neseihetan kastiku, tinang hato, tinang sanuluresin rua, noselu multa dolar miliaung, lima nuluresin walu. Escritori Nações Unidas, conaba droga no crime hateten, tráfico droga, metanfetamina, iha Asia pacifica, atinzi dolar bilhounen, nuluresin wida. Tu i relatori, suonu hateten, grupo criminoso transnacional, comercio, metanfetamina, ho, quantidade de bot, tamah, produtu ilícito, deve produzida, iha sudeste asiático, ho, dikoloca valor, marcado, asia pacifico, ba medicamento, ne, atinzi dolar bilhounen, tolnulu.tolu, tolbilhounenuluresinwida.rat. Li huzi, conferencia imprensa, never realiza, iha Bangkok, Tailândia, representante regional, huzi, escritório Nações Unidas, conaba droga no crime, Jeremie Douglas Ateten, mas que policia, prendeona droga ilícitas, me bela afeita, ba produção, no preso, droga. esencialmente, esencialmente, no tinangkotuk, no tinangkotuk, nasaune, prendeona, mentafetamina, porcentu limanulu, nebe produs, iha nasaun, vizinho, liu-liu, iha Myanmar, cuantidade, inakreditawal, comprimido, iaba milion, atus lima resin, iha tinangkotuk, cuantidade, mentafetamina, cristal, tonelada, ruanulu, no volume, hiracne, namkari, iha dalen. Apreensão, idane, la halo, diferenciaba, preso, iha, desde tinang, ruanulu, liba. Sentido idane, oferta, la contuirnia, apreensão, me belafo, impacto, ba mercado. Husu, husine, continua, expande, cuantidade, husi, produção, nebe, continua, as. Esencialmente, traficantes, belelacu, sirania, modelu negosiu. Iha fating hanesan, embesador Australia, ba Thailand, di hateten, krimi organizado transnasional, say hanesang, amiasa, idha, ba siguranza, stabilidade, no propriedade, iha, azia. Buat, atu, esplora, dalangfong, hodihalo, negosiu, ilegal, nomos, bukadalan, atu, hetan, lukro, ilegal, basirenean. Krimi transnasional, nebe, organizado, o seri, foameasa, ba siguranza, stabilidade, no prosperidade, iha, reziongne. Krimi transnasional, se existi, tambah, elementu kriminal, continua, adapta, no, desenvolve, sirania, empresa, iha, mudança, circunstansia. Modelu, dan, nos, datengki, adapta, no, evolui, ita, tenki, hameting, ita, niha, cooperação, baingira, ita, hakara, prevenenou, atua, atividade, criminoso, idane. Iha, conteudo, relatório, ne, gata, estimativa, comércio, menta, vitamina etina, ringoração, recentelo, saiba, dolar, bilhões, seno, lima. Ida, ne, acontece, tambah, sindicato, poderoso, ne, behal, exploração, ba, corrupção, endémico, menos, controlo, si, policia, no, moz, controlo, ne, be, fraco, iha, linha, fronteira. Iha, relatório, ne, moz, acrescenta, catek, grupo, si, crime, organizado, hamoso aumento comércio basa sang, no, hay moro falso, tráfico humano, tráfico animal, fuí, no, moz, hayhoris, cartel, ne, ho, ne, sede, iha, Hong Kong, Macau, Taiwan, no, Tailandia, hodi, produs, continuidade, menta, vitamina, iha, laboratorio, ne, be, localiza, iha, norte, Myanmar, hodi, distribuito, Japão, no, Nova Jalandia, menta, vitamina, consumida principalmente os frecuentedores, classe, medio, e a nação desenvolvido. Enquanto a nação nebequia, usuário considera que eles são comprimidos misturados, o cafeína nebe da la barra ou já tamba cola ao serviço e a fábrica no fatem construção. Governador de província Nusa Tengara Timor-Indonesia, Zenae Soeja Teten, e a Tinengrigunrua Ronulo, setaca ilha com modo ba público durante a tinen ida, hodi, hala ou reabilitação no mós ato conserva com modo. Governador de província Nusa Tengara Timor-Indonesia, Zenae Soeja Teten, ilha famoso, nesse itaca ba público a rú, hodi, loron da huluktin andri, hundrua rua nulo. Governante ne afirma a decisão hodi, itaca ilha ne, só aplica dentro ba ilha, enquanto ilha silha ser o que se continua lo que ba público. Medida ne, nessa tentativa ida hodi, conserva com modo o rone ecossistema ne be ameaçado o ato lakon. Mas que decisão na hitam kritica huskoum na área lokal, mais be parte kompotente vierkata plan unese permiti recuperação bani mal ciracelo khanesan bibirusa, khará no fai wik hodi nune com modo bela reproduz naturalmente. Komodo ini harus diselamatkan, dilestarikan, kena komodo ini, dragon komodo ini, itu satu-satunya di dunia. Kami selalu bercanda, di akhirnya juga tidak ada. Itu hanya ada di komodo, di taman nasional komodo. Oleh sebab itu prinsip dasarnya bagaimana kita melestarikan komodo ini dari habitatnya. Oleh sebab itu lingkungannya juga jangan kita cemarkan atau mendekatkan manusia dengan komodo itu. Mendekatkan silahkan mendekat dalam arti kita hidup berbarengan dengan dia akhirnya komodo itu habitatnya tidak lagi seperti komodo. Ini yang maksudnya kita konservasi sehingga habitat dari komodo itu kembali ke asalnya itu. Itulah tujuan dari konservasi. Konservasi dari komodo. Tapi bukan penutupan taman nasional komodo. Tetapi hanya di pulau komodo. Masih ada pulau-pulau lain yang banyak sekali pulau-pulau di taman komodo itu yang sangat indah. Kita mau coba dulu satu tahun. Kalau pasok makanannya sudah cukup dan atraktifnya kita sudah bisa lihat kita pantau bahwa sudah ada atraktif di situ ya kita buka. Kita buka untuk umum. Dan ini atraktif komodo itu tidak boleh murah. Tidak boleh tidak boleh murah. Ini satu-satu di dunia. peduli di Indonesia yang yang dipercaya di turistik yang penting tersebut. Tambahkan kepercayaan yang dipercayaan Filipina yang tidak akan dipercayaan yang dipercayaan yang dipercayaan yang dipercayaan. Tidak, dipercayaan Essa área de conservação localiza entre Ilha, Sumbawa e Roo Flores. E atingindo a Roo Sanlores, no aluno já comando atraiu na turista mundial, Hamutuk, Rihun, Atu Cidahitunlurasinen. Lixo plástico que a Indonesia enfrenta, causa-se a atividade de compras e o centro comercial. Rahmawati, no dar cidadão de Indonesia, considera lixo plástico que a Roo Inloro saia nessa preocupação nacional, tamba contribuição com a população milhão do Roo Racing, nebe usa plástico, lor loram, hodihá o compras e o mercado no que o sempre usa plástico, hodihá o sasang, tamba ne dona de casa, hodinan hat nulo Roo Racing hitunek, considera no dar ema ida, hodih total, população milhão atus do Roo Racing, nebe contribui, hodihá mostro-lis do plástico. Rahmawati reconhece loram ida, se a bela usa plástico, toro nulo Roo Racing 5, inclui grafa plástico. Mãe berahmawati, é inisiativa Roo Racing no tenta usa deit bote, mãe mirabahalo compras e o mercado ato bele reduce lisu plástico. Rahmawati hatto kestang ne relasiona huo uso plástico lor lorong, hodihkontribui lisu plástico nebe kontinua aumenta. Satu hari, saya dapat resek delapan buah, yang kotor saya buang, yang bersih saya simpan, kadang untuk masakan-masakan lagi. Setiap belanja, saya dapat kantong resek. Dari ayam, dapet kantong resek. Dari sayuran, dapet kantong plastik. Tempe, tahu, dapet kantong plastik. Terusnya beli cabe, dapet kantong plastik. Semua bumbu-bumbu, kalau beli, dapet kantong plastik. Dapet beras, dapet kantong plastik juga. Kedepannya sih, kalau ke pasar, saya berusaha mau bawa keranjang belanja sendiri. Terusnya, kalau kira-kira kaya sayuran, enggak perlu pakai kantong plastik, saya langsung masukin ke keranjang saja. Jadi, menghindari banyaknya kantong plastik bawaan. Terusnya, saya berusaha mau bawaan. Globalmente, kawaja lixo plástico toneladas milion walu, maksoibatasi kadatina, hodihamate animal, sire iatasi, notama bakadei alimentação humana. Terus programma ambiental nações unidas, niang, nomas ter relatore, tinanrihu, rosa nuluresin lima, hosya Organização Ambiental Conservação Oceano, no McKinsey Center for Business and Environment, katak nação asiático lima, hanesan China, Indonesia, Filipina, Vietnam, no Tailândia, hanesan Nassau, nebisoi lixo plástico tácito por cento, nem nulu. Tribunal Filipina, halu primeiro julgamento, ba diretora executiva Rappler, nebe acusada di fama cibernética. Ia lorun runuluresin rua fulangne, Tribunal Filipina, halu primeiro julgamento, ba caso cibernética, contra jornalista proeminente filipina, Maria Reza, nebe confronto, o presidente Rodrigo Duterte. Diretora executiva Rappler, Maria Reza Hamuto, coex-reporter Rappler, nebe reta acusação, ba cibernética, liu se reportazen, ida nebe publica, contra empresário, ida iatina nuluresin rua, A acusação nem Maria Reza Hanaram forma assédio no acto liberdade imprensa, tamba cronometrazem. Rappler, moça enfrenta caso selo, inclui suposta violação de regras de propriedade estrangeira, no crime nebe e a relação ao imposto. Governo congolo e rússia do Ministério da Saúde inicia vacinação contra a ébola e a cidade de Goma, Congo, parte leste. A declaração da Organização de Saúde Mundial com o efeito do vírus ébola, na emergência de saúde pública, não há preocupação internacional, também, e a lorração do rússia do fulano, o governo Congo, a que inicia vacinação, o que contra moras refere. imediatamente ame descobre coordenador Organização Saúde Mundial, a cidade de Goma, e a medida que permite detectar o alais e o centro de saúde. E a equipa do centro de saúde retornando o treinamento para detectar sintomas de ébola. Então, o governo de Goma, o governo de Goma, o governo do rússia do vírus ébola, a benedade da República Democrática Congo-Nordeste. Moloque, e a lorração do rússia do fulano, Organização Saúde Mundial, declara o na, moras ébola, a nessa saúde emergência internacional. A Organização Saúde Mundial, foi a declaração que foi em painel e da organização que o debate e a lorração do rússia do vírus ébola, o objetivo é rever condição efeito do vírus atual. E a lorração do rússia do vírus ébola, o governo Congo a lorração do vírus ébola, a comunidade de Sira contra o vírus ébola. O investigador da Organização Saúde Mundial conclui a investigação que a vítima de positivo ébola na espalha na Rúanda. Relaciona a informação na espalha que a lorração que o vírus ébola não sofre moras ébola e a possibilidade de transmitir vírus na Rúanda, mas pela espalha toda a Rúanda inclui a cidade como a Congo. Declaração que a Organização Saúde Mundial e a lorração não recenseia fulano relaciona o vírus ébola e não sai problema que a nação refere. Relaciona a declaração na comunidade russa para a Organização Saúde Mundial, atual o esforço na CASH não continua a fazer a informação da comunidade onde se protege a Angusimorajne. que a Organização Saúde Mundial até a Tengida não é? Aneção preguida para a nação vizinho Xira se está na fronteira baseada pela declaração com a Organização Saúde Mundial. Aferta a declaração e a Organização Saúde Mundial. não se protege com a Organização Saúde Mundial. E a responsabilidade não se protege à Organização Saúde Mundial. a nesta nação do vizinho Xira, Laos, para a região. Claro que a taxa é de tal. E a taxa é de que a ébola mora séria na epidemia da pandemia de Hamata e Mabara. Também é que precisa cuidar de uma instituição de força da Organização Saúde Mundial. Na Rússia, a Organização Saúde Mundial precisa de um esforço duplo de força em Bahia Xira. Ou seja, ele comporta que a proteção é a que se mora a ser fere. Questão que a nossa atenção é feita do vírus ébola pela Espanha e a Rwanda não é antes que se resista caso ébola. Mas a Organização Saúde Mundial retira a relatória antes notar que a falta de atualização diária não é pública, cata que a informação não se dá para verificação. Enquanto o vírus é nulure sem o alu fulano, o relatório escrito do Ministério Saúde Uganda não publica o escritório da Organização Saúde Mundial e a África, cata que a vendedora desconfia a bagua no Rwanda e no Uganda não é que matem. Cata que a realidade do vírus é nulure que ultrapassa a fronteira entre Uganda e Congo e a ponto de passagem não é a monitorização da saúde pessoal. E da Né Extraordinário Tevez que está feito em positivo, ébola consegue ultrapassar a fronteira onde vai ficar durante o lorão e da tomac e a cidade de Fere. Ora, na Pessoal Saúde acompanhado pela imediativa na vacinação também desconfia a beleza e risco do vírus ébola que foi feito em fã e que muda da labarra que o mercado não é onde foi infecção para a imbalo e a fatem. Pessoal Saúde montou uma campanha sólida de vigilância na vacinação e a rota fronteira principal entre Congo e Rwanda inclui a análise que quase rir um hito no lorrezinho Lima. Desde o efeito vírus, ébola declara que a fulana no lorrezinho e da liuba é uma rir um hito no lorrezinho. Papa Francisco até tem memória e viajem extraordinária ao astronauta para fulana é essa inspiração para o progresso da humanidade. líder máxima igreja católica relembra falevias extraordinária na behalou o astronauta nil astro e a fulana e a tinan riunida atusiana e nulores em siang. Santo Padre que o leas sento durante misa semanal é um hito que o seran e quase riunida e São Pedro Vaticano. Também pontifes sehusam entidade hoto atu halu barat lutando no planeta. 50 anos como ieri o homem em 50 anos o homem com o o homem realiza uma extraordinária. O homem lembrança para a humanidade é o desafio para o desejo que o é o objetivo de atingir o objetivo de todos e a dignidade de todos e a justiça entre povos e inclui o futuro de todos e todos nos felizes domingos de todos de todos e o o bom almoço a Deus. Mais justiça para o povo e mais futuro para a nossa casa comune. A missão histórica Apolo se não recebeu lança e reunida a tucía e não recebeu e designou se moonwalker da huluk e astronautas bal ad e Mike Collin sucesso orbita e fulano astro mac man da huluk e sama an fulano no hakutu is atinan rihun ruas an lures in rua o idade walo lures in rua Collin mac piloto nebe comanda módulo o orbita e fulano enquanto Aldrin no astro lauba redor superfície fulano o de coleta a mostra Oras ne Collin completa on idade walo lures in walo enquanto Aldrin walo lures in sia British Airways no Lufthansa suspendevou ba cairo exito durante semana idade tamba questão segurança British Airways no Lufthansa voteu na decisão surpresa rode suspendevou ba cairo durante lorong hitu ha hu si lorong ronulo fulano ne tamba ia problema o segurança mais be empresa referer la halu explica sa un detalhe con la suspensão ne Enquanto British Airways li russi comunicado idade tem sira se halu revisão ba questão segurança basira na aeroporto iamundo tamba ne suspende o navu ba cairo durante lorong hitu ne be considera a nissan ação preventiva rode continúa halu avaliação sira cancela o navu russi maniki no frankfarr ba cairo mai se halu fal operação e lorong hidratur mai ma be parte sigurança aviação esito informa ba Reuters Katak funcionari balong os Reino unido halu na inspeção e aeroporto cairo durante lorong rua a hú se quinta no sexta ma be la fo explicação detalle quando a inspeção refere pasazero lamenta política ne tamba dificulta sira a to halu viagem rodeare sira na família e esito além relaciona o suspensão ne escritório negocio estrangeiro Reino Unido atualiza sira e comunicado via Zey rode informa a passageiro at adiciona referência suspensão dos British Airways rode aconselha viazantes ne be afetados ato ralo contato com a empresa Airia ministro aviação civil exito afirma e comunicado e da kata sira nha parte ralo na contato com embaixador Reino Unido unian e cairo kata decisão de suspender o nela os ministérios transporte com ministérios estrangeiros também ministro exito acrescenta se adiciona para clutã russi cairo reino unido no russi reino unido aconselha onato viazem ototo acepto viazem essencial via aérea bares sors exito cham rc afun avião comercial e da russi russia reta explosão russi grupo desconhecido e atina rihong do assano lores em lima ministro negocio estrangeiro irão la irra conhecimento quando aba qualquer ataque dron irão irra estreito ormos diplomata irão ato questão né jornalista sira afun russi ruman o secretário de ral nações unidas antónio guterris e a sede nações unidas nova york atamba declaração russi presidente estados unidos américa donald trump russi irão e a ocasião né ministro isari fateteng nela e a informação quando a dron nela contou o iloron e a episódio que tensão política continua aumenta e a Golfo bair casa branca katak estados unidos américa haram dron russi irão e bc mou distância metro rio ida o se boxe us estama ignora chamada hudia desiste no fo ameaça ba siguranza ron no tripulante além de tram informa luta ha fuen dron erau no su ação provocativo russi inimigo irão a sor ron marinha ne be hal operação i discussão hudia minimiza tensão política administração donald trump li russi secretário de estado mike pompeon até tem estados unidos precisa teves irão aturracat a mesa hudia negociação mas que na sã ruane continua a moça tensão política e a reza um golfo hudia afeta o mercado petróleo mundial pompeon al aconselho ne banheira participa e a sim ira combate terrorismo argentina então chanceler zarif bela conversa com membro russi congresso é fantástico e final presidente trump se for decisão quando a boa insama bela continua não need them to come to the table it is the right way to resolve these challenges venezuela acusa militar estados unidos américa viola espaço aéreo violação refere provoca lhe tant tensão entre na sangroá acusa ação ministra venezuela jorge rodriguez e alor ron lor res en rua fulane lhe se comunicado imprensa e canal estatal e caracas venezuela para a área NB, mas exclusivamente Venezuela. O relatório dos Estados Unidos, o encontro entre avião e ruas, acontece e o que não recense o fulano, mas o governo Trump anunciou que o mundo se ensinou para funcionar alto na Inhat com a agência contra a inteligência militar de Venezuela. O comunicado que o NB divulga, o domingo que o exército dos Estados Unidos determina onde o caçador russo agressivamente atacou o avião EP-3 com distância insegura e o espaço aéreo internacional para o período de tempo no Benaro, onde coloca o risco de segurança para a tripulação no nosso risco da missão EP-3. Entretanto, o avião em ruas refere-la só que mal um nela e a vítima rumo e o incidente enquanto o militar dos Estados Unidos lhe for detalha quando a missão EP-3 não informa a fato em avião em ruas nem a soro mal. Durante a declaração da República, o governo Venezuela-Catac, Força Armada do Sul-Americano informa se a receita invasão aeronave e reconhecimento no Inteligência dos Estados Unidos e a área voa aeroporto Maiketia, NB-Serve e a capital Caracas. A aeronave Estados Unidos detecta o espaço aéreo Venezuela e a cesta da DER não informa se a presença da autoridade local não representa risco do avião selo e a área refere. Durante a informação, o se comunicado e da Cata, mais ou menos, do que o sanulurecim e dali um minuto, tolunurecim, 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 horas local, avião caçador do avião russo-venezuela interrompe a aeronave, não retam acompanhamento, onde sai o espaço aéreo Venezuela. O incidente, o governo russo-tram, usa a fila-fale sanção, a nesta esforço, e o que expulsa o presidente venezuela, Nicolás Maduro, nebel reeleito, e atinan rígido a sanulurecim, no Estados Unidos, considera ilegítima, incluindo a sanção da maioria ocidental, mas bem, Maduro mantém apoio à instituição militar, no instituição Cidad-CELUC, incluindo a China, a Rússia e a Cuba. Investigadora ONU considera sanção dos Estados Unidos contra militares Mianmar la suficiente. Sui relator especial ONU, Yang He Li Hateteng, sanção nem bem posta ias semana, né, os Estados Unidos e América contra líderes militares Mianmar, tamba abusos de direitos humanos contra musulmanos rohinia se la suficiente. Li coli asunto, né, durante conferência em prensa Iha Malásia. Ah, I think, I believe it's only him and two others. Hau fiar katak, soni honnen rússiluk, mag se retan sanção idanei. FFM, a lista onas generais nangnen, nebe se retan sanção imediatamente, entang idanei se la suficiente atubadog liutang. Implicação hússia sanção ne tenke estende. Sanção para metro nebe tenke client liutang. Conzela sirene ações, familiane ações, no mos bando, labelejalo via zendok, inclui sirene a família, no mos indivíduos sirecelu. The implications of that sanction should go further, too. The parameters, I'm sorry. The parameters of the sanctions should go further. Li afirma katak, sanção nebe cobre ba min aung lai, holnya visi sue win, inclui sirene rajinain rua selu khanesan tan o no aung aung, tenke estendemos ba líder militar nebe identificado ona, husi relatori investigação onu ietinen rússiluk sanuluresing walu. Relatori ne compilado husi missão inquérito independente internacional iha Myanmar nebe husu atuzulga general na inen tamba xenocídio. Tribunal Kiev Ucrânia decide prolonga tan detenção ba chefe e agência notícia estatal rússia, to loran sanuluresing si afula en setembro, tam bah halo traição hasoristado. Tribunal Kiev desde halo proroga saune e a loran sanuluresing si afula neha foi en audiencia periódica iha tribunal Kiev. Ha foi en audiencia chefe e agência notícia media estatal rússia neha nega sur acusação Hau refere no conceder acusação politicamente a força dele. Hau sempre afirma acusação contra Hau. Políticamente a força no sira lança o Hanoi Ida, pela senha o Hau na reputação profissional. Hau sempre reta no apoio o ID Ida Katak. O jornalista profissional Ida Nebe, halal de serviço, labele coloca a calóriba prisão. Ia sorinselha o presidente Ucrânia, até tem liu-se conferência imprensa cada Ucrânia pronto ato liberta chefe e agência notícia neha, ma be Rússia mostengke aceita troca rociniasta ucraniano Oleg, nebe condena prisão tinanruanulu e a Rússia tam baheta acusação terrorismo. Marinhero sira tem que filhafalibe a Ucrânia, banira e tacolia con a boa vontade. Não, a minha cara que não acontece, e rolalais possivelmente. Ame pronto troca chefe e agência notícia, Kirill, ho, assim, nesta Oleg. Né, a nesta exemplo dele. Ame pronto ato troca Kirill, ho, Oleg, ma be, nela os moeda e da horria negocia. Ame, a cara que simu hotu fale, ame ne politico sira nebe, ma preso hela, ame ne militar sira de hotu, banira e dané, a nesta passo da horlo, ma ame pronto. Ame, a cara que simu hotu, a gente otrima de todos os nossos polítiosos, todos os nossos voysos. Se é assim, esses primeiros corpos, a gente está listo. Mas que no ne, Zuísa Olene informa Katak, painel Zuís la harriba motivo, onde cumpriu a pedido a sua equipe de defesa, ata muda medida preventiva. Chefe de agência notícia, Rússia ne detém, a seu serviço de segurança Ucrânia, e a fulla maio tina gotu, relacionou alegação, ne be apoio separatista pro-ruso, no holapartemos, e a fundo informação, Rússia contra Ucrânia, mas becefe a agência média estatal Rússia, nega a sua acusação refere. Enquanto a audiência tuir mais, se realiza, e a loronça no resenho em fulla setembro, tinang, ne? Boris Johnson promete, realiza brexit, e a loronça no resenho tolou fulang, e a fulla maio, a fulla maio, a resulta votação, a que Boris menang, a que o dia assumi cargo, a que o primeiro ministro britânico, e a futuro. em confeio separatista pro-ruso, esses c αλλά proteção, a que o dia, que ele de novo, 案 de 10 ou mais, o nossoém, no gradual, a que o dia, até o tempo, nesse controle e acrólidos, não é uma facção, ou menos não é o preço. Ou cushores, ou seja, não é o trabalho, não é o tempo, é o tempo doمر, é o tempo chamado delama que precisar, em나iremos, que só preparou, O que é o que é o que é o que é? Além de resolver questão do Brexit, não cria a unidade e a nação, o primeiro-ministro eleito concederá e dê-la nessa oportunidade de ato resolver insegurança, não negatividade, inclui radia à reeducação, infraestrutura no setor importante de ser acelou. A União Europeia atou felicitação para o primeiro-ministro eleito na Comissão Executiva, não temos bloco europeu pronto o serviço a mútuo com o primeiro-ministro britânico Fon, onde resolve questão do Brexit. A União Europeia considera que Boris Johnson demora tempo para decidir contra a favor do Brexit, mas a União Europeia continua a manter o acordo do Brexit. Enquanto Boris Johnson mena a votação para o primeiro-ministro Fon e a lorando a nulurecintolu fulangne, o voto se a nulurecintrua ponto atos idalima nulurecintolu, o dihalá com o rival atual secretário de relação exterior, Zeré Mihang, neberretandet votos hat nulurecinten ponto atos nem lima nulurecinten. Manifestante Atos Racing hala o protesto em Centro-Londres, Reino Unido, também receita o primeiro-ministro britânico Fon, Boris Johnson. A sua protesto em Centro-Londres, Reino Unido, foi o primeiro-ministro britânico Fon. Manifestante Sira participa em festa, ida e fato em planeado, e a centro Londres, Molo Calão, Marça e a Dowing Street. Durante a protesto, nem manifestante Sira, lhe o panfleto não quer recolher a fãs perigosa, não lhe fãs se lutam, não temos manifestante Balon Hatete, Boris Johnson merece a sua confiança, inclui a beleza do primeiro-ministro. Boris Johnson substitui a Theresa May, a fãs quinta-feira, a audiência ida e a Oranha Elizabeth, momento nebê coloca onde declara brexiter, hã-lo controlo, ba saída Gran-Bretanha, rússia União Europeia, badá-hulu, desde referendo surpreendente, tinan rihun ruas anulurestin, nen. Hã-fãs resultados públicas, sai, Boris promete que das ianei discurso da hulu, bainhira assumir cargo no dar primeiro-ministro, lidera Gran-Bretanha, hodissai rússia União Europeia, ialorontolo nulurestin, ida fulam outubro, tinan, coa acordo, ca sem acordo, ida, no foltymato catag, bainhira bloco rezeita, rússia rússia, mas se realiza brexiter, nhe bê sem acordo. Ia sorinselo primeira-ministra Gran-Bretanha, Theresa May, ful apoio totalmente, ba sucessor Boris Johnson, no mê se entrega cargo do primeiro-ministro, ba Boris. Enquanto Theresa May assume cargo no dar primeira-ministra, hã-fã em votação, iatina rihun ruas anulurestin, nen, no durante mênya mandato, nhe ia plano ato, hússi que a União Europeia, mê be acordo ato divórcio ro bloco, rezeita dela toluona, hússi Parlamento Reino Unido. Povo Puerto Rico, ralo protesto, rodezize, ba governador, província, San Juan, renuncia, rússia, cargo, tamba, má administração. População Puerto Rico, rihun resine, beliderado, rússia manifestante, saekuda, baco, tambor, canta, no marça, e a residência, governador, Ricardo, roxelio, San Juan, rodezize, ator, renuncia, cargo. Relacionando no discurso, nivela ética, no ofensiva, contra adversário político, jolía, fuan, miso, sinos, no homofóbicos. Movimento Trabalhador lança protesto, né? Há foi na atividade repressiva. Governador Puerto Rico tem que renuncia a esse cargo imediatamente. E me barra como que exige, né? Tamba governador, né? Há o golpe contra a integridade do povo uniano. Amiriros, comunidade ratur do Sireneiros, rodezize renuncia. Exigindo a renuncia. Manifestante, né? Acontece, já foi em Centro de Jornalismo Investigativo Porto Rico, publicam mensagem paginato suado, aluno recensia, e a telegrama. Neberra tudo, roxelio, non, conselheiro, manda mensagem, bamado, o sticker, rodehalo, discriminação, misozinos, no homofóbicos, no informação privilegiada. Além de, noroneberanesan, FBI captura roxelio, e ex-funcionário, na rua, tamba desconfia, comete corrupção. Governador roxelio, lhe publicação, e a média social, rússio, ou na disculpa, não considera a mensagem, ela merece, e não é legal. Protesto, considera, nesse problema, foi, nação, e a ilha, caribia, e enfrenta, a foi um desastre, natural, não acontece, e a tina, de um rossão, loura sem rito, rodea feita, ba economia local. Representante, Porto Rico, e a Congresso, Estados Unidos, Jennifer Gonzalez, Rússio, barroxelio, ato resignan, não é, saímos, a nessa, sefifão, ba partido, progressista, Porto Rico, não é, afiliado, ba partido, democrata, Estados Unidos. Além do legislador, no candidato, presidenciais, Estados Unidos, se o partido, democrata, Rússio, ato, roxelio, renúncia, Rússio, nha cargo. Relacionamento, residência, neo-governador, Roselio, se convoca, reunião, emergência, o líder partido, mas, se dá, comarca, data fixa, barrenha, unê. Tira especialista, jurídico, ateta, em Porto Rico, não realiza, empecimento político, mas, legislador, oposição, apoio, para o selo. Processo, nesta, que tem apoio crítico, se membro, legislador, partido, governista, Roselio. População Iraque, apoiador Sira, que esse movimento nacional, sabe, do Rio, a Liber Malu, e a estrada, Barça, Iraque, rodihal o protesto, contra o desempenho, governo, não é fraco, não falta serviço. Manifestante, se aquilo, o slogan, não é russo, para o governo, atua de serviço público, não oferece oportunidade, para emprego. Basra, não dá cidade portuária, basra a necessidade de recurso humano, basra a necessidade, nem bem na conho, o recurso material. Povo, se basra a retempreção, não morre se a linha pobreza. Protesto a nesta, acontecemos, e a zona verde de Bragdad, e a nebe manifestante, se real o protesto, desse gabinete, primeiro-ministro. Durante o protesto, nem, mostro confronto, a fã, e a intervenção, se força a segurança, o diafai manifestante, se real, nem, canta o slogan, contra o governo. Correia do Sul, tenta ralar pressão internacionalmente, sobre o Japão, relaciona o queixo comercial. pressão de Mossos, a fã, nação do ano, participa, e a reunião, conselho geral, organização mundial, comerciou, e a lorum, do adúlure, singhado, fulano, e a suíça, zenebra. Durante a reunião, diretor geral, secretário, econômico, ministério estrangeiro, japan, tem, desentendimento, nem, da loruma, Mossos, tamba falta diálogo, entre a agência, controla e exportação, entre o Japão, na Coreia do Sul. Isto é uma questão de controle de exportação. Não é uma questão de exportação, e está até o controle da exportação na nossa nação de BD, inclui a Coreia do Sul. Realiza-se o controle da exportação, tanto a Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos da América, e a União Europeia. A exportação não é uma questão de controle da Hulub, fora da nossa poder, organização mundial, comerciou. Não é uma questão de controle da exportação, e o embaixador Lara, ainda não é um embargo da exportação. O governo sul-coreano realiza-se o resíduo controle da exportação, e também muda o assunto, se controla a exportação, na questão do comércio. Provavelmente, falta e repasso o diálogo, entre a agência, controla a exportação, e a agência, 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 entre os dois países, talvez, seja onde eles deveriam começar. Ia fatigada, e a vice-ministro comércio, Korea do Sul, acrescenta, Japão, e a risco, onde há mais um problema, com a economia mundial, no mais prejudica, organização comércio mundial, também, que sejam com a Japan, ou seja com a proseso, negociação bilateral. That clearly shows, Japan, has not, confidence, or even courage. To talk to Japan, onde sejam com a garantia, or even courage, onde estiver, ou seja com a Japan, ou seja com a Japan. Então, o mencione, a atitude, de repente, o Saidanê, recusa a Japan, mas, realmente, que Japan tenta, onde está com a maté, no título, ou seja da um Japan, a ver, ou seja com a vítima, ou seja com a vítima, ou seja com a vítima, To itudor, ação dos péspos da Korea do Sul, o plano, ou seja com a vítima, comercial, nem atualmente simplificado, efetivamente limita a exportação da Coreia do Sul não constrói barreira nem bebele interrompe fornecimento global semicondutor. E a Tinankoto, o Tribunal Coreia do Sul decidiu na catac, a empresa japonesa tem que selo indenização da Sul coreano também obriga o povo coreano ao serviço e a fábrica japonesa durante a ocupação da península coreana entre a Tinankoto e da Atosia Sanulu, no Rio e da Atosia Hatnuru Resinlima. Enquanto o embaixador Japão até tem e a reunião Organização Mundial Comércio Nekata, mudança e procedimento do comércio, mas direito prorrogativo Japão-Nian, não reflete ou na fracasso seu, onde mantém diálogo com a simplificação procedimento comercial mútua não temos baseado a preocupação na segurança nacional, afém caso importação embalo inadequado para a Coreia do Sul. Estados Unidos da América e do México ralo discussão com a migração no comércio. Secretário de Estado de Estados Unidos América, Mike Pompeo, a Sorumalo, o Ministro do Negócio Estrangeiro México, Marcelo Ebrard, e a cidade de México, onde discute com o problema de migração no comércio, até no Estados Unidos, que ele recolhe o que a sanção de tarifárias para o produto de exportação México. e a cidade de México, o ministro de Estados Unidos, que ele recolhe o que a sanção de migração no comércio, que ele recolhe o que a sanção de migração no comércio, e que ele recolhe o que a sanção de migração no comércio. o que a sanção de migração no comércio, e que ele recolhe o que a sanção de migração no comércio, Presidente da África do Sul, Ramaposa, atu assunto, e a lorongua nulure, sinhida, fulang, relaciona o relatorio e o organo fiscalizador de BHT, Chefe Estado, Ramaposa, Boso, Parlamento, com a fundos do ação de campanha. After careful study, I have concluded that the report is fundamentally... Ramaposa informa que a conclusão que o relatorio é racional, baseado no processo justo e imparcial. Relaciona o relatorio, Ramaposa se buca a atual revisão judicial, onde foi a conclusão na ação corretiva que recomenda a ONAR. Eu, portanto, decidiu... A fim de que o estudo solicitou, Ida, que conclui que, fundamentalmente, o relatorio falha no labele a tua dia. Ida, né, confirmado claro que o representante legal, que estuda o relatorio protetor público, né, o detalhadamente. O relatorio, o relatorio protetor público, né, acompanha a investigação, né, até tem. Caso, né, aconteça e relaciona o do ação da campanha Ramaposa e a tina em rio do ação do resenito, o relatorio líder, a fala e o Congresso Nacional Africano, o CCO, a Bosaça. Mas o porta-voz protetor público, se dá o que responde imediatamente, vai pedir o comentário, né. Facebook, Rahu, Nia, capítulo 4, não promete se aumenta salvaguarda dados usuário, a fuencelo multa dolar bilhão lima, onde resolve investigação, Rússio governo, com a prática privacidade. Assunto, Nia, ator, Rússio diretor executivo e empresa média social Facebook, e a loronronu no restinho had fulane durante a reunião geral com os funcionários Sira e a Califórnia e Estados Unidos da América. E daí, nesse capítulo, foi uma empresa, privacidade, mas se centrar ali, do que a minha visão no futuro. Não a mim se muda a minha maneira, o ensa, a me bela a operação, a empresa roto. A Rússio liderança torna membro craic. A mim se muda a maneira, o ensa, a me bela a construir produtos hiracné. Bem, hira-la realiza, mas a empresa se responsabiliza com a privacidade, né. Tamba itatene, a colher de la barracona e o tempo hiraclúba. A firacata, a empresa tem que responsabilizar. Não a idane da la rúma há nessã responsabilidade, não há nessã parte, o se acordo idane, e até tem que selo o multa nebebot. Não há agora e há regras nebe claro o tebas, con a boinça, e também lehal a operação, con a baquistão idane. Não há o fiar catac, idane se ajuda a mim, hori servir de aclutãn a minha comunidade. Hori declara, não há tudo claro catac, serviço nebe amihalau, tu ir duni, padrão nebe emahoto, e inhusi amil. Eu acredito que isso vai nos ajudar a servir a nossa comunidade melhor, por ter certeza que o trabalho que nós fazemos é up to the standards that everyone expects from us. A Fui Mercado Ação Taka, Facebook divulga uma ação. Haneçam parte, ida, o se sira em relatório lucro da Comissão Federal do Comércio, nebe emite uma declaração de Rússia Conferência e Imprensa, com o acordo de privacidade, mas pela menção da investigação anti-monopólio. A investigação da Comissão Federal do Comércio, nebe resulta, e a acordo com o montante Bilhão Lima, descobre uma questão de privacidade, e a tinta em contato, idane provoca-lhe o seu alegação cada, Facebook viola o decreto consentimento, tinta em rio em rua, se não lhe resta em rua, onde partilha a informação de forma inadequada, nebe pertence para o usuário milhão ou aluno lhe resta em rito, o extinto consultório britânico Cabrage Análtica. Cliente e consultores tira, ne, inclui campanha eleitoral, presidente Estados Unidos da América, Donald Trump, e a tinta em rio em rua, se não lhe resta em nen. Comissão Federal do Comércio, for voto, estolo, torua, rodeado, tá acordo, nebe comissário republicano, ne entolo, anaran corrida completa, nebe ultrapassa qualquer possível sentença. Além de, ne, comissário democrata, neem rua, informa, exize multa, nebe bot, mas be acordo, ne, exize aprovação, e a tribunal. Lirai Bélgica for homenagem ba veterano Hirak, nebe for ona contribuição ba libertação independência. Lirai Filipe Reina Matilde Ramutu Koneoa, na Inhat Elisabeth Gabriel Emanuel no Eleonor, inclui ministro do governo federal no presidente município de Bruxelas, assiste desfile tradicional nebe halau e a capital nação, e a fim da semana ne, rode celebra a Loro Nacional Bélgica. Durante a cerimônia, Lirai Filipe congratula veteranos nos agradecer, tamo sacrifica ona, rode liberta, Bélgica, a fuentina, nritunula, Rassonlima, o se fim, fundo mundial da rua. Evento ne inclui atração no avião, nebe saizu arrocor, oioin, o estilo bandeira, belga, nomos veículo militar, nebe remonta, e o fundo mundial da rua, com nomos soldados, sira, alomarça, o equipamentos militar moderno. Durante a cerimônia, Eita continua a notícia desportiva. Equipe Paris Saint-Germain, toye China, rode halau tour pre-temporada. Equipe Paris Saint-Germain, nebe comanda, o treinador Tomás Tussel, e a Loron Sanur Sinhat, Fulan Julio, toonai China, rode halau tour pre-temporada. Jogador brasileiro Neymar, nebe comanda, fila falha, e o clube Barcelona, e a Camp Nou, temporada, ne, halau partemos, o grupo, jogador, o tornou lorçintolo, Paris Saint-Germain, nebe comanda, e China. Equipe, e realizam esse treinamento, e o dia, e a Senzhen, e a nebe, Neymar, treino, e o treinador, e o vídeo, a todo, jogador, e o idade, o tornou lorçintolo, ne, o camisolo, a Barcelona, e a nebe, a moça, e a espiculação, húsi media katek, jogador avançado, PSG, e a possibilidade, se fila falha, e o clube, e o Barça. O engirra, media China, húsi conabasito, São Neymar, e a possibilidade, de transferir, Barcelona, PSG, rezeita, o comentário. Equipe, Paris Saint-Germain, se halou jogo tolu, durante China, e a capital tolu, ne, e a necana. Dominique avança, para a quarta final, Hamburg European Open, o vitória, contra Marton Fusovic. Tenista austriaco, Dominique Thiem, sucesso avança, para a quarta final, Hamburg European Open, tinanrua, tuturmalo, e a quarta semana, fuenhala, con tenista húngaro, Marton Fusovic, e a oitavo final. Dominique Thiem, no dar melhor tenista, número hat mundial, manan Marton Fusovic, o score 75-61. Tenista austriaco, Nemos, conquista o na trofeo, etipetor da la rua, e a ruinrua sanosensia, conquista o na coroa, etipi, mestre, e a riunida, da huluk, e a BNP, para ibas, open, no titulo etipi, atus lima, e a Barcelona Open. E a jogo oitavo final, selu, tenista russo, Andrei Rebli, manan Kasper Rud, en quanto, Jeremy Sardi, halak unha compatriota, Richard Kasket. Zogo oitavo final, e Hamburgo, Alemanha, se continua incesta, entre tenista, Alessandro Zeveref, no Fabio Fosini. Ida nema krongu si programa Mundo Tetung, ita soro malu fila fali, edison turmai, iadeus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto